Olá, amores. A net está esperando vocês. E aí, Davi? E aí, mamãe? Oi. Ele está aqui assim, mamãe, eu gostei da professora Ed, da professora de Educação Física, da professora de Engels. Que maravilha, Davi, eu também gostei muito de você, viu? Que lindeza. Muito lindo. Conta para ela o que você pegou para você brincar, recreação. Carrinho. Oh, muito bem. Nós vamos brincar daqui a pouco, viu? Daqui a pouco. Finalizar. Daqui a pouco. Nós vamos terminar de fazer a nossa atividade, o nosso projeto. A Ed vai dar três brincadeiras e depois nós iremos brincar com os brinquedos. Tá bom? Como que eu estou aqui, né? E antes. Você já está brincando? Ei, Pedro. Como é que foram de lanche? Ativa o som, Pedro. Seu som está desligado, isso. Foi certinho. Foi certinho? Lancharam direitinho? Sim. Ah, então tá bom. Eu só separei um. Outro brinquedo. Só separei um. Você pegou um brinquedo? Não. Não? Depois tem que pegar o brinquedo, viu? Deu para descançar um pouquinho, Pedro e Davi? Não. Ô, Davi, você viu descançando, Davi? Você não descançou, não, Davi? Não. A Ed não está vendo o seu rosto, Davi? Só se estou enxergando a sua sobrancelha. Abaixar, Pedro. É, abaixa um pouquinho. Agora sim. Eu não vou enxergar. Hã? É porque eu não posso colocar travesseiro na cadeira, não. Se ele fica confortável demais, aí começa... Pode deixar muito confortável, não. Não. Não acaba dormindo, né, Davi? Ele já está dormindo. Sim. Tá dormindo, Pedro. Mais um, tá bom, né? Vamos esperar mais um pouquinho a Letícia. Dá mais um tempinho para ela poder entrar, tá bom? Até o primeiro período. Viu? O Abda é de falar sempre maternal, maternal. Né? Vamos esperar só mais um minutinho para ver se ele entra. Hoje tem só lelê de menina, né? Dois meninas e uma menina. Dois meninas e uma menina. Só dá mais um tempinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, mil… Um, dois, três, quatro. Vou ver se ele entra. Um, dois, três, quatro, mil. dois, um e quatro. Vá, a gente nem mostrou o desenho do bolo. Nem o quê? Nem mostrou o desenho do bolo, é? Daqui a pouco você vai me mostrar, viu, Pedro? Seu desenho do bolo, tá? Como que é? Tá bom. Ficou só faltando você, não é? Pra mostrar o desenho do bolo? Deixa eu ver seu desenho do bolo enquanto a Letícia não entra. Ah, se comprou, mas aí nós entramos a travar, né? É, a gente entrou a travar. Ai, que lindo! Muito bem, seu bolo ficou lindo! Parabéns, viu, Pedro? Daqui a pouco eu vou querer saber qual que é o sabor do bolo de cada um de vocês. Tá? Não só esperar a Letícia? Né? Tem que ser lembrado de nosso papo. É, eu lembro. É esse bolo. O bolo tá tão bonito, mas deve tá tão gostoso, mas tão gostoso. Eu já fiz xixi. Já fez? Já fez a ver ou você vai lá fazer xixi? Vamos, eu já fiz. Já fez? Então tá bom. Vou dar ele água. Não sei se a Letícia vai entrar agora novamente. Esqueceu de dar água. É. Vai tomar água. Vai tomar muita água, viu? Vai tomar água, dá o quê? Você tá bebendo água, né? A gente tá bebendo água. Tá com a coisa bem hidratada. Eu não bebi água, porque eu fiz xixi. Ai, você não bebeu não? Não, é porque eu tenho que fazer xixi de novo. Tem que fazer xixi de novo? Segura um pouquinho aí o xixi. Você fez xixi agora? Ele falou que não pode tomar mais. Como é que vai fazer xixi? Ai, entendi. Pior que dá mesmo, né? Mas depois que o site estiver muito apertado, a Ed deixa sair um pouquinho. Viu, Pedro? Viu, Davi? Tá? Olá. Tá bom? Tá bom. Tá, Joia. Olha só. Já deu um tempinho para a Letícia entrar, mas ela não me chamou ainda. Então, nós vamos dar continuidade às nossas atividades, tá? Então, vamos lá. Davi, qual que foi o sabor do bolo que você fez? De morango. Por que você fez o bolo de morango, Davi? Eu queria. Ah, você gosta do sabor do morango? Gosto só do bolo. Só do bolo de morango. E a fruta, você não gosta não? Eu não vou ver. Não. Por que você não gosta da fruta? Eu gosto de banana. Você gosta de banana, Pedro? Eu gostei da cozinha. Você foi comer na cozinha uma banana? Uhum. Ah, a gente também adora uma banana. Então, Davi não gosta do morango só do bolo de sorvete de morango? Por que, Davi? É tão gostoso o morango? A fruta de morango é muito deliciosa. Deliciosa? É o bom. Conversa com a Ed. Eu tô brincando com a banana. Não é não. Você não gosta? Você já comeu a fruta de morango? Já. É muito ruim. É muito azedo. Ah, porque ele estava azedo. Mas tem morango que é docinho. Viu, Davi? Viu. Aquele bem-vindo. Não é docinho da vovó Sônia. Não é docinho, não? Depois você pede sua mamãe comprar um bem vermelhinho, bem vermelhinho, pra ver se ele está docinho. Tá bom. Tá? Se ele for docinho, eu vou comer ele todo. Ah, muito bem. Parabéns. Aí você vai adorar. Viu? Mas aquele docinho é fruta, né? É. De fruta. Né? De morango. O que aconteceu? Tá bom? Laranja também. Tem dia que a laranja está doce, tem dia que a laranja está azeda. Não é? Tem dia que você chupa a laranja e ela está docinha. Tem dia que você chupa a laranja e ela está tão azeda que não dá nem pra chupar. É assim. É o morango. Tem dia que ele está docinho e tem dia que ele está azedo. Né? Quando ele está azedo é porque não tem açúcar, não é mesmo? Depois você experimenta novamente o morango e aí você me conta se ele estava docinho. Combinado? Combinado? Combinado. Tá bom. E, Pedro, qual que foi o sabor do seu bolo? De chocolate e de morango. Você fez de chocolate e de morango. Por que você escolheu o sabor? O meu não é azedo. O seu não é azedo? O seu morango não é azedo? Ah, tá vendo, Davi? O morango que o Pedro comeu não estava azedo. Mas é o docinho que ele comeu. É o docinho que ele comeu. Viu? A gente também já comeu o morango. Mas ia gosto de zedo. Então, essa parte daqui é toda azedo e acho que não é a do meio. A do meio não é azeda? Ei, Giovana, tudo bem com você? Tudo bem, papai? Boa tarde. O seu microfone, por favor. Isso. Por onde andavas, Giovana? Ficou sem energia aqui no bairro. Ah, tá. Tudo bem. Agora voltou. Isso. Então, tá bom. E aí, Giovana, tudo bem com você? Tudo bem. Acabou a luz. Acabou a luz aí, né? Mas tá chovendo aí, Giovana? Tá. Ah, então foi por isso que acabou a luz, né? Essa chuva. Olha só, nós fizemos... E aqui também tá chovendo. Tá chovendo aí também, né? Aqui também começou a chover. Giovana, nós estamos dando continuidade no nosso projeto Identidade. Então, a Ed, no primeiro momento, nós trabalhamos o nome, tá? A Ed apresentou a plaquinha do nome e os seus colegas fizeram a escrita do nome. No caderno ou na folha. Aí depois você escreve o seu nome, por favor. Tá? E depois... Tá bom, vovó? A Ed pediu para que desenhasse o bolo de aniversário. Colocasse a quantidade de velhinhas do bolo de acordo com a idade. Tá? A gente tem quatro anos. A gente tem quatro... A gente tem velhinhas do bolo. Uma, duas, seis... E o que acontece? Os seus coleguinhas agora, eles estão me dizendo qual foi o sabor que eles escolheram para fazer o bolo. Bom, você quer entender o nome? Repete, por favor, professor. Ó, a primeira atividade nós fizemos o seguinte. Eu pedi... Coloquei essa plaquinha aqui. Tá? E eles me falaram de quem que era o nome. É o João. Quem é esse nome aqui? Eu escrevi o nome. É porque é a Giovana. Giovana, muito bem. Qual que é a primeira letra do seu nome, Giovana? Então, você vai copiar o seu nome aí na folha. Vovó, coloca para mim. Projeto de identidade é a data de hoje, tá? É, a rua é colhida. Tudo ok. Isso. Aí a Giovana agora vai escrever o nome. Tá. Bela, viu, Giovana? Conta para ela, né? O que você falou com a roupa? Seu jeito, viu, Giovana? O nome é o nome dela. Seu nome. Seu nome. Seu nome. Não, a primeira letra, esquece. Seu nome. Re... É, re... E... O... Fala assim, você vai falar. Re... E... E... Apreta atenção na água, que eu vou se tomar aqui e ele volta, tá? E aí, grifar o G, é, circular o... Aí agora vai passar um traço e vai fazer o bolo de aniversário. Tá. Tá? E contei a... Cada velhinha vai contar a idade dela. Fazer um traço no bolo. É, faz um bolo aqui. Fazer um traço. O que fazer o traço? Dá espaço só. Pode fazer o bolo aí. E do meu bolo. Exato, né? Faz um bolo bem delicioso. E depois você vai me falar o sabor, tá, Giovana? Então, Pedro, vai fazendo aí que eu vou terminar aqui de conversar com a Pedro sobre o bolo dele, tá, Giovana? Então, vamos lá, Pedro. Você escolheu o bolo de chocolate e de morango. Por que você escolheu o bolo de chocolate com morango? Você me falou que gosta de morango e o seu morango é docinho. E o porquê do chocolate? Por quê? Eu adoro chocolate. Ah, você adora chocolate. Aí você fez uma mistura com o bolo de chocolate e morango. É, eu fiz com o peito e morango e chocolate. Que delícia! Então, esse bolo seu ficou delícia e maravilhoso. Letícia, a Ed não está vendo você. Chocolate com morango. Ativa a câmera, por favor. Isso. Agora você vai pintar seu bolo, viu, Giovana? Ela não falou nada com isso. Com seu sabor, tá? Agora eu quero sair, mãe. Olha, Ti, o que aconteceu aí? Oi! Oi! Oi, ti! Oi! Oi, Letícia! Boa tarde! Lanchou, Letícia? Agora, Letícia, você vai me falar sobre o bolo dela. Vermelho. Vermelho, tá bom, vovó? O seu bolo está aí, vai deixar o molhante. Pronto, Lele? O que é? Letícia? Seu caderno está aí por perto de você? A Ed quer saber qual foi o sabor do seu bolo. Então, me fala qual foi o sabor do seu bolo e por que que você escolheu esse sabor, Letícia? Davi escolheu o bolo de morango, Pedro escolheu o bolo de morango e chocolate. E você, qual que foi mesmo, Letícia? Letícia? Eu sei que era massinha. Letícia, você sabe, Letícia? Tado. Então, me fala qual foi o sabor do seu bolo. Isso, muito bem. Seu bolo ficou lindo. Qual foi o sabor que você escolheu? César, ainda não terminou? Ela terminou já. Só que ela não está conseguindo, acho que, responder para a Ed, a internet está malhando. Letícia, a Ed não está te ouvindo. Eu só... A Ed não está te ouvindo, Letícia. Cadê? Qual que é o sabor do seu bolo? Caiu. Terminou, hein, Giovana? Terminou. Qual que é o sabor do seu bolo, Giovana? Que lindo que eu gostei do seu bolo, Giovana. Parabéns. O seu bolo tem? Lindo. Qual que é o sabor? Morango, morango, sobarro de morango, chocolate, soco, e senão. Que lindo o bolo tem. Ai, que delícia, mas que tanto sabor o seu bolo. Por que você escolheu o sabor? É lindo o seu, Silica? É de agulados. O que, o que? Granulados, que é a porra. Ah, granulados, sabor. Mas por que você escolheu esse sabor? Esse tanto de sabor? É que eu gosto. É porque você gosta? Gostei. Chocolate. Ah! Ah! Agora vamos tentar falar com a Letícia novamente. É de morango. O meu sabor é de morango. O meu sabor é de morango. E é de... E... E o que? De chocolate. Por que que você escolheu esses sabores? Espera aqui, eu vou ativar os outros sons aqui. Vou ativar o meu sabor dos meninos aqui. Porque tá dando interferência. Aí agora pode falar, Letícia. O que é que você escolheu esses sabores? Eu gosto de morango e chocolate. Você gosta de morango e chocolate, Letícia? Sim. Ah, então tá bom. Então, olha só. Agora a Ed vai ativar o som, os microfones de todo mundo. Ontem vocês desenharam vocês. Hoje e ontem vocês, na semana passada. Semana passada não. Terça-feira nós fizemos atividade que vocês desenharam a escola, né? E os coleguinhas. Só que não era dentro do projeto Identidade. Nós fizemos com o projeto Escola. No projeto Identidade, vocês irão desenhar agora os seus amiguinhos que vocês encontram todos os dias aqui nas aulas ao vivo. Tá bom? Só um minutinho. Vou ativar aqui, Giovana. Pode ativar seu microfone, Giovana. Tá bom? Na tela embaixo aí, vovó. Bem embaixo, assim, onde você subir, tem um microfonezinho. Aí você pode desbloquear aí. Isso. Pronto. Isso. Você queria falar comigo, Giovana? Não, 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 não. Você queria falar comigo, Giovana? Se você está me ouvindo. Agora eu sou te ouvindo. Pode falar. Eu te amo. Eu também te amo, lindeza. E sai a todas. Você te ama e fala isso, né, Giovana? É muito bom, muito gostoso. É muito bom. É, eu te amo. É amor demais. Eu te amo. Ficou preocupada em ativar o microfone e não escutou o que você falou. Olha só, vocês irão fazer o seguinte agora. Vocês irão desenhar coleguinhas de vocês, que vocês encontram todos os dias aqui nas aulas ao vivo, tá? Podem começar aí a desenhar os coleguinhas de vocês. Vem aqui. Desenhar o Davi primeiro. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. A mão na folha. Não pode esquecer de colocar a mãozinha na folha, tá? Quem quer? Segurar o lábito direitinho. Olha a cabeça dele. Não vai caber todo mundo. Não vai caber todo mundo. Se você puder o... Não dá pra... Não tem problema. Não pode só virar a folha, tá? E orelha? Tem pena, né? E o cabelinho? E o cabelinho? Faz outro cabelinho. Cinário. São dois menininhos, né? Então escreve o outro menininho aí. Agora a perninha. E o corpinho. E a orelha? Uhum. Vai. E agora o que mais? Pé. Bracinho. Bracinho. Pé. Pé. Bracinho não vai ser bem, não. Pé. Então... Pé. E o outro, a mãozinha. Essa é a perna. Não, esse é o braço, hein? Vai. Aí, o que você faz? Eu sei fazer o corpinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. A perninha. Agora a perninha. A perninha aqui, ó. Vai. Esse aqui. Tia, se você está fazendo aí, né, Tia? Tia, se você está fazendo aí, né, Tia? Tia, se você está fazendo aí, né, Tia? Vai. Faz. Faz a Giovana. Faz. A perna. Deleza o tamanho. A perna do desenhinho. Agora vamos desenhar a Giovana. Do lado da cabeça. A bola da cabeça. Não é mesmo, não? Agora você, né? A cabeça da Giovana é grande. Você pode desenhar assim, ó. Como é que faz? Vai, Nariz. Vamos usar a imaginação e a criatividade aí, hein, menina? Nariz. A menina dela é grande. A boca. Faz a boca embaixo. Agora o cabelo dela é grande. O cabelo dela é grande. Só o cabelo aqui, assim, ó. Assim. Assim. Agora é que você faz aqui. Agora faz as pernas, o pés. Vai tirar a foto de você. Aí desenha igual aqui, ó. Vai com essa e fecha assim. Não falta mais nada. Já terminou, Giovana? Sobe. O bracinho. Baixa mais um pouquinho, Giovana. É que tá vendo seus dedinhos. O bracinho. Não. Sobe mais um pouquinho agora. Isso. O que é que você fez aí, Giovana? É mesmo a notícia. É mesmo o nome do Davi e o outro nome. Agora é Letícia. Qual é o nome do outro, coleguinha? Qual é a Letícia? Qual é a bolinha? É o Pedro. Ah, o Pedro. Muito bem. Ficou muito lindo o seu desenho, viu? Agora você pode pintar o seu desenho. Tá bom? Tá bom? Eu que fiz quando eu fazia dela. Você esqueceu de fazer o cabelo da Letícia? A orilha e a orilha. Esse aqui é o menino, minha filha. Aqui é o menino. A minha filha. Deixa a notícia. É o cabelo. Deixa a notícia. Deixa a notícia, ó. Deixa a notícia. Deixa a notícia aqui, ó. É a minha filha. É a minha filha. Tá bom, mãe? Tá doida? É. Aqui. Aqui, você tá passando o cabelo meio doido, né? Vem pra cá. E os braços? Não precisa de chorar, Javã. Não fique nervosa e não precisa de chorar. Pode continuar fazendo porque eu tinha essa atividade, tá? Um pouquinho, um pouquinho. E você fez isso aqui. O que é de cima? É. Então, faz aqui, ó. Faz aqui. Faz aqui. Eu acho que eu vou fazer isso. Agora a perna. Você tem que me dar, filho. Mas aí vai ficar em cima. Sente, vem. O bolinho. Eu vou. Outra. Nossa, eu quero duas meninas e dois meninos. Agora um bracinho aqui e outro bracinho aqui. Esse aqui. Nossa Senhora. Agora a orelhinha aqui. Você esqueceu. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Tem que fazer pessoas. Mão no caderno. Mão no caderno. Esse. Aí, o que é esse aqui? Pedindo a notícia da minha manéria. O... Cabelo. Terminou, hein, Letícia? Letícia. Acordei. Ana. Levanta o deitinho. Você terminou. Terminou, Letícia? É que terminou. Moço. Já terminou? Só tá bom. Você terminou? Então, vamos lá. Vamos mostrar para nós. Cabelo. Cabelo. Mostra. Vamos ver se vai dar pra ver. Chega mais pra frente. Muito bem, Pedro. Agora você vai me falar quem é que você fez. Os pedrinhas. Deixa o Pedro falar. Sim. Fala alto. Eu fiz... Rabi. Rabi. E também a Letícia. E também a Giovana. A Giovana. Você desenhou você? Não. Pode desenhar você também. E depois você pinta, tá bom? Pra ficar bem bonito. Onde você vai desenhar? Onde você vai desenhar? Será que... Qual foi titular? Deixa eu ver, Davi. Olha o Gabriel. Que lindo, Davi, que você fez. Agora me fala quais são os outros coleguinhas que você desenhou. Quais? Fala. Quer? Os cabelinhos. Oi, Letícia. Ano. Pode ser assim, não. Eu e o Pedro. E o Pedro. Muito bem. Agora você vai pintar, tá bom? Agora eu ponho a roupa. Pinta bem bonito aí. Bem. A Bíblia, você pode fazer de marrom. O que é isso, meu filho? Eu vou fazer de marrom. Você tá parecendo uma minhoca? É. Eu vou colorir. Eu de marrom. Não, acho que eu vou colorir e eu de bege. Vamos lá? O braço. Eu vou gravar um vídeo de todas. O menino tá chegando. Até a Búdia vai ser de dois. Dois? Dois? Não. Eu sei lá, acho que o filho tá aqui. Deixa eu ver, Giovana. Sim, Niki. Que linda, Giovana. Parabéns. Tá muito lindo, viu? Agora, Letícia, chega mais um pouquinho pra frente, por favor. Isso, Letícia. Cadê seu cabelo? Está lindo. Agora você vai ter mais pintado, Letícia. E orelha. E fala aí, quem foi que você fez, Letícia? Nossa. Não, acho. Orelha. E fala quais foram os coleguinhas que você desenhou, Letícia. Eu tô parecendo uma barata. Tô perdendo, né? Tá chocando. Quem mais, Letícia? É aqui. Hã? Eu tenho que aparecer aqui, agora. Quer mais? Eu tô falando de mim. Hã? Eu tô falando de mim. Letícia, só ouvi você falar. Pedro e Davi. Só tá faltando. Você fez... Você fez você. Você fez você. Eu fiz uma barata. Uma barata, Pedro. Pela você, Pedro. É que eu parecê uma barata. Ah, Pedro Eu tenho um solo aqui Fala, o que você fez? A mão no caderno Vai Letícia A gente não certinha alguém, Letícia Você sabe Agora você vai pintar, viu, Letícia Agora você vai pintar, viu Olha só Você já terminar? E a terra? A terra? Tá bom E agora? Tchan, 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 tchan Eu não acabei Não? Então terminei Então rapidinho que ela tem que querer Então Gostei de desenhar os colequinhas Mão na mesa É, no caderno Sou o Flash Eu já estou terminando, que eu sou o Flash Você é Flash? Ai, que coisa boa Já está terminando? Já estou terminando rápido o Flash Então vai lá, Flash Termina logo o Flash Ainda não Nossa, Pedro Eu sou a mulher maravilha A mulher é maravilha Mas é maravilha mesmo Vai Flash, deixa eu ver Abaixa um pouquinho Abaixa um pouquinho Cadê? Abaixa um pouquinho Isso, Davi Muito bem Está lindo o seu colorido Viu? Parabéns Não, não O bebê Olha só Isso é qual matéria? É projeto de identidade Continuação Projeto de identidade Você só coloca A minha data É Olha aqui Projeto ele é interdisciplinar Então ele não abre o termo de disciplina Olha só Esse tempo de ideal está acabando Vocês irão fazer para a Ed Quem tiver Fita A mamãe ou o papai Vai medir vocês E colocar aí No projeto A altura de vocês Quem não tiver agora a fita Podem fazer depois Tá? Podem fazer depois Quem não tiver a fita Mede para mim Coloca depois aí A altura de vocês no caderno Combinado? Obrigada 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 Agora é uma conta Isso A matemática entrando aí também Nós aprendemos cores Né? Português também já foi Natureza e sociedade Tudo dentro do nosso projeto Tudo vai ser diferente Vem ver a parede Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Todo mundo medindo a altura Vem ver Vem ver Quanto que deu de altura, Davi? Metro e 10 Metro e 10? Nossa senhora Tá crescendo, hein, Davi? Quanto que deu de altura, Davi? Vem ver Vem ver Pedro, qual que é a sua altura? Qual que é? Metro e 9 Metro e 9 Nossa senhora Também tá grande aí, Pedro Daqui a pouco Tá quase o tamanho da Ed, vai Depois eu vou ficar toda adulta E você vai ter Minha e 10 Vai ficar grandão Você vai ter Quantos anos? Mediu, né? Ô, Giovana Tá bom, tô esperando Se não tiver a fita Agora, Giovana Pode ficar pra depois É a fita mesmo Isso Isso Se não tiver a fita Aí ele pode medir depois Nós vamos descansar 10 minutos Já que termina Essa última Penúltima Penúltima Essa é penúltima Penúltima Falta só mais uma Daqui a pouco Essa vai acabar E nós entraremos de novo Tá? Tá bom Aí depois vocês irão Descansar Né? E vão ficar Dois dias Sem ver a professora Ed Tá? Porque vai ser sábado Que domingo Vocês descansando Aí na segunda-feira Nós iremos retornar Retornar Tá? Educação física Primeira aula É a primeira aula Educação física Todo mundo malhando aí Ó Pra ficar com um corpo Bem bonito Tem que pôr tênis Né? É isso Né? Tu pode deixar De colocar o tênis Na aula de educação física Tá bom? A Letícia Deve ter caído De novo A internet Quanto que deu Javanna? Um metro E seis Um metro e seis? Um metro e seis Um metro e seis? Então tá bom Anota no caderninho aí Um metro e seis Um metro e seis Minha altura é Um metro e seis Número um E minha altura é Um metro e dez Que você me falou Um metro e dez É um metro e dez Que você me falou Minha altura é Minha altura é Um metro e dez Minha altura é Um metro e seis Um metro e seis Minha altura é Um metro e seis Daqui a pouco vocês Estão mais do tamanho Da Ed Que a Ed Também é baixinha Apagando Então estamos lá Olha só A última atividade Do nosso projeto A última atividade Do nosso projeto É Vocês agora Irão Desenhar A professora De vocês Quem é a professora De vocês? Quem é a professora De vocês? Qual que é o nome Da professora De vocês? Eu sou o banheiro Peraí Não fala Ed É isso? Muito bem Ed Então agora Mãos à obra Desenhe a professora De vocês aí Do jeito que vocês quiserem A voz Também é a professora Tem a inglês Também Mas é Como é a A gente vai ficar Eu não sei o que eu estou fazendo Ah Do jeito que você imaginou Não 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 Eu tenho que desenhar A professora